A Música A Música A Música A Música A Música Boas pessoal Sejam bem vindos aqui de novo ao canal E é Specobs The Line meu people Hoje vamos continuar aqui a nossa aventura dos nossos 3 agentes E porquê? Porque me apetece, basicamente É sim, porque me apetece jogar este jogo E esses são sempre os melhores vídeos e os mais fáceis de fazer Para nós pessoal, porque nos apetece E é mesmo assim que tem que ser pessoal Vamos tentar descobrir o que é que se passou então Com o Agent Daniels Olha para esta vista pessoal O precipício Holy shit Vamos ter isto tudo Mano Uma armadilha Olha para isto pessoal Estão a torturar alguém Bem, sigam então pessoal Estão a torturar alguém Bem, sigam então pessoal Por que o silenciador Pode dar jeito Pode dar jeito Olhe para a ordem O silenciador A ordem É claro que está na mesa O silenciador está na mesa Vá para eles Conheça-os Não precisa de deixar uma bala pessoal Só para dar a ordem Grande vista sobre a cidade que neste momento está um bocado afundada, pessoal. Mas, que grande jogo! O que foi isso, senhor? Nada, corporal. Ficou a torre que já estávamos transmitindo. Estamos prontos para isso. Sim, senhor. Corporal, o Lieutenant Bradley ainda reportou. Não, senhor. Veja a ver o escalão. Veja o que está pegando eles. Sim, senhor. Esta vez não foi conseguida. Fácil. Eliminado! Ele está estourando o estudo. Reloadado. Me cobre! Fácil. Fácil. O Bravo está abaixo. Fácil. A chave está abaixo. A chave está se abrindo com os tangos. Vá! Eles vão ouvir todos os lados de baixo. Fácil. 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 O que estão fazendo lá? Estão pegando o lançamento. Isso não é bom. Fácil. Fácil. Ok. I? Não, mas vai lá para fundo. Fechou! Um cash. Você viu para eles saírem da cover. Não, não é nada nenhuma dessas armas que eu quero. Deixar-me com a minha. Mini mim depois. Verão. Climbe aí! Cultura e lia! A cavalo. Estamos mal aqui. Estamos mal aqui. E até a boy não assaltou o gás. Estamos mal aqui. E o gás tem uma pontaria. Estão para dizer isto. Ok. Clear? Acho que sim. Estou a ouvir um gás a falar. Onde é que ele está? Estou reloadando! Estão a deus! 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 Está ali, está ali, está ali! Isso! Boa! É uma loucura! Eu não sei. Alguém está chamando as peças aqui. Tem que ser o cara no rádio. Você acha? Expleriria por que o Dubai tem que ir embora. Bom ponto. Não. Estou aqui na minha M4A1. Siga! Aí erra a pele aqui do... Do arranha-céus. Os snipers? Onde? Eu não estou a ver. Onde é que eu tenho aqui uma sniper para poder limpar os gás? Está aqui! Estão a deus! Está ali um. Está ali outro. Está ali outro! Estão a deus. Estão em menos outro! Está ali outro. Ok, boa, boa, bom tiro, bom tiro. Bem, estes também tem. Oh lindo. Ah, como é que deixaste o gajo escapar? Não, um fugiu. Deixei-me lá a minha arma outra vez. Um fugiu. Rápido. Corre, 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 corre. Estão preparados, eles estão indo para nós. Mais armas, vamos para o nosso caminho! Oh, mano. O que é isso, mano? Não precisa de boa pancaria, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá com mais armas. Olha lá o fundo, mano. Vá ao fundo. Oi! Ok, está a cover fire. Está a cobertura. Estás vivo? Estaria, estabas vivo ainda. Vamos lá. Está ali, com uma sniper. Tira na tola. Tire na tola. Desen Evening, contra o inimigo. Você está no opção. Tire na tola? Não, 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 não. Tire na tola! Ah, desespero. Você está no opção? Não, não. Não. Pistola. Mãe... Criando a Lá! Criando a Lá! Não pode mover! Cláudio-se no campo! Atenção de manhã! Atenção de enemy! Melixem o Sniper! Ok, o Sniper ali! Preciso apanhar uma arma! 2x1 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 21x1 Espera ai, espera ai Bom tiro Estão todos? Estão todos saindo. E continuamos a ir. Tem que ir apanhar as armas no chão deles. Talvez há alguma coisa que vale a pena apanhar. Não, isto também não faz falta agora Um RPG. Pode ser esta. Uma super metralhadora. Quantos meninos trouxe aqui agente Daniels? Não, não estou respondendo a perguntas. Você tem que me deixar falar com Conrad. Oh, realmente? Continua a torturar o gajo. Espera ai. Quanto tempo você acha que o Daniels pode manter? Não muito mais. Reabastecer. Era mais chique se eu tivesse a outra com silenciador. Estou aqui muito aberto. Não sei se gosta. É o que eu disse. É o que eu disse. É o que eu disse. Eu sabia meu. É o que eu disse. Ok, estou a surdo. Calma. Desculpa. Era lá isso. Um dos dois. Estão a desculpa. Atenço para aquele jogador. Seguindo ele está indo para você. Ele tem uma cifra. Não me deixe de atingir. Vá para você! Olha, olha! Isto vem de naifa! Assim é feito maluco! Está bem! Como é que está o gajo? Está lá ao fundo? Não, desvia-te meu! Está bom! Ganham mais! Não, desvia-te! Está claro! Reloadando, meu amigo! Cuidado! 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 Estás viva ainda? Estou achando uma bolinha na cabeça! Não tem mais? Deixas rir, meu nome! Estou cobertura daqui de cima! Estou me tralhando! Não é nem fácil! Cuidado! 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 E isto é a barreira do segundo lugar! Estão te tentando abrir! Cuidado! 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 Estou tento! Tio que as crianças e outros! Torque-nos! Precisamos encontrar o Daniel. Para o 33ºc. Decide-se que ele não valha a todos os problemas. Sim, cara. Continuamos a bombar. Falta aqui nada? Não. Siga. Ui, ui, ui. Isto está um bocado instável. Isto parece ser heróis. Isto parece um pouco extremo. Como é que com o rádio que está fazendo o show não é tão difícil de acreditar? Como você acha? Eu acho que acho que conheço ele uma vez. Em Cabo. Era um repórter viajando com o 33º. Um cara estranho. O tipo de que não queria ficar em uma ferrovia. Eu nunca falo com ele, mas o colonel o confiou completamente. Não consegui saber porquê. Parece que o confiou finalmente se acreditou com ele. Então o que faz você pensar que ele é o mesmo cara? É a sua voz. Você não esquece de uma voz assim. O sinal ainda é f***. Nós temos que ir mais longe. Ei! Você tem alguma ideia de quem eu sou? Eu tenho que ir mais longe. É certo. Apenas as armas. Você tem 30 segundos. Diga-me o que você quer. O que eu quero? O que eu quero é você... Basicamente é o DJ falar com um dos políticos daqui. Ok. Está tudo... F***ing destruído. O que é aqui? Esta aqui? Não, mano. Oh! Grande amocadão com os descostados, meu. Não, mano. Oh! hu! Não! We got up! Toma f***! Segura-te aí. Que c****r... Oh! Ok. Teve os reflexos para pôr lá o cabo. Doder! O que é isso?